Salve, São Tomás, terra querida, jubilosos dedicamos o rito. Refleto de campo e de vida, muito promissor é o teu destino. Tuas florestas sempre verdejantes, apontam de vaso teu porvir. Tuas brisas, aças e refrigerantes, desde o viajouro ao teu seio rio. Recebe o afeto que sincero parte de cada peito de um filho teu. Este procura com primor e arte, dar-te o brilho como sendo teu. Com as tuas coordenadas dominantes, que exonham panoramas discordidas. E teus filhos com esforços constantes, que te fazem oásis divinas. Parte com perfeita ou serenidade, que faz lembrar o seu cor de anil. Usa que nesses com felicidade, e diz de alterna o seu filho gentil. Percebe o afeto que sincero parte de cada peito de um filho teu. Deus te procura com primor e arte, dar-te o brilho como sendo teu. Percebe o afeto que sincero parte de cada peito de um filho teu. Percebe o afeto que sincero parte de cada peito de um filho teu.